Olá, hoje é quinta-feira, dia 10 de junho, está oficialmente inaugurado Small Supermercado, o mais novo supermercado de Pontes e Lacerda, com aquele diferencial nos preços baixos e é claro, no atendimento, a localização Rua Aristides Chicaroli, número 803, no Jardim Novo Horizonte, o mais novo supermercado de Pontes e Lacerda, com um novo conceito, aquele diferencial em bebidas quentes, bebidas em geral, açougue, o cantinho do churrasco especial, hortifrut diferenciado, um hortifruti com super repleto, com variedades, frutas fresquinhas para você, cereais, essa é a diferenciação do Small Supermercado, o lema aqui é o seguinte, pequeno no nome, grande na qualidade, nós conversamos com o proprietário Fábio Herbert, que comentou a respeito da inauguração e reforçou o convite para a população de Pontes e Lacerda. É mais uma oportunidade que a gente está criando para todos, é mais uma opção, num formato um pouco diferente, menor, em espaço mesmo, mas a qualidade muito alta. Então, numa região onde a gente sabia que precisava ter um supermercado, mas que as pessoas não são só daqui que viram aqui, as pessoas vão entender a qualidade da carne, dos nossos hortifrutis, da parte do nosso pãozinho, em que seis horas da manhã vai estar aberto aqui o supermercado, onde vai saindo a caminhada aqui do Paris-Pontes, vai estar passando, vai virando aqui no Small. Então, essa qualidade e mais uma nova opção, a cidade está crescendo, tem amigos, proprietários também de outros supermercados, que todos prosperem, agora eu falo que a gente é agradecer e trabalhar. Um supermercado repleto com muitas variedades. Exatamente, é um pequeno espaço, o próprio nome diz Small, é um pequeno espaço, mas é muitas variedades, principalmente na qualidade, a gente quer colocar realmente a qualidade que siga visível, que as pessoas possam vir aqui, conhecer o Smalls para o mercado, e saber, falando, eu vou buscar a carne lá no Smalls para o mercado, vou buscar o hortifruti lá, porque realmente a qualidade lá é diferente. E aquela especialidade, é claro, no atendimento. Exatamente, essa é a chave principal, que sinto aqui acolhido, que seja um espaço amplo, onde tem um distanciamento bem arejado aqui, todos vão estar vendo aqui, e convido a todos que venham conhecer o Smalls e poderem enxergar tudo isso que eu estou falando. E aí, o que o senhor está achando desse primeiro dia de Smalls supermercado? Pois é, foi uma expectativa dos moradores aqui, a necessidade que os moradores precisavam de um mercado aqui na região. Aqui, o Novo Horizonte estava carente de um comércio como esse, aí nós precisávamos deslocar até o centro para fazer as compras. Agora aqui, com essa abertura desse mercado, ficou a facilidade de fazer as compras, ficou na porta de casa agora. E o novo supermercado que chega em Pontes e Lacerda, no bairro Novo Horizonte, com essa qualidade no atendimento, preços baixos, muitas variedades? Exatamente, é um mercado de porte médio que a gente percebe, né? E o preço está bem bacana, o preço está concorrente, está concorrendo já com os mercados maiores, né? Após ter conhecido um pouquinho do Smalls supermercado, reforçando a localização, é o mais fácil possível. Aqui na rua Aristides Chicaroli, número 803, no Jardim Belo Horizonte. Chegando no Smalls supermercado, aqui você vai encontrar três estacionamentos próprios, aqui na rua Aristides Chicaroli. Dois ao lado do supermercado e uma logo em frente ao supermercado. Então venham conferir as ofertas e conhecer o Smalls supermercado. Então venham conferir as ofertas e conhecer o Smalls supermercado.